Então, salve, Galo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se a gente entrar aqui nessa corrida de Fórmula V, Oran Park, no escuro... Você sabe muita loucura? No escuro, sem andar na pista antes. Carro horroroso. Mas faz parte, vamos lá. Não andei no carro, velho. Não andei no carro. A loucura é essa. Essa aqui é uma Fórmula V. Opa, 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 opa. Nós vamos aprender a andar nela agora, andando aqui nesse... Opa! Que carro difícil. Eu tinha me esquecido. Esse carro, cara, essa Fórmula V, pra mim, é um dos carros mais difíceis que tem de guiar. Eu não te aconselho a andar nela, tá? Não te aconselho a andar nela. Esse é um carro, cara, traseiro. Difícil de guiar. Então, ele é um carro muito manhoso, sabe? Tu aprender a controlar essa traseira. Eu vou até pegar, por exemplo, agora aqui, ó. E vou aumentar um pouco. Opa! Quase fui, quase fui. Eu vou aumentar um pouco o Force Feedback, pra eu que eu consiga perceber mais essas nuances aqui. Cara, eu prefiro muito mais o Skip Barber do que esse aqui, né? Aqui agora o que eu vou fazer, ó. Vou frear bem, tá? Pra gente largar lá de trás de novo. Tô pela loucura. Vai ser bem difícil a gente ganhar essa corrida. Eu já vou te adiantar, porque... A gente não treinou. E sem treino, ninguém faz mágica. Meio pé. Tem um cara que largou muito bem aqui. Mas a gente largou o médio. Vamos lá. Eu já vou tomar uma posição mais interna aqui. Que eu não quero... Opa! Aí! Não quero... Opa! Aí! O cara freou. O cara freou num lugar que não era pra frear. Esqueci. Vim desconcentrado. Sorry. Já caguei o carro inteiro. Já fudi tudo. Mandei o cara. Eu espero que a gente consiga fazer uma corrida com 0x. Vai ser bem difícil. Eu vinha de boa tentando me posicionar por dentro. Me desconcentrei. Mandei o cara pro espaço sem querer. Depois eu vou pedir desculpa pra ele. Só que agora é o seguinte. Nosso carro aqui agora já tá todo torto. Nós já se atrapalhamos aqui. Tomou tons dramáticos essa corrida. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ó. Os caras vêm brigando. Eu já não vou me enrolar tanto. Eu quero me resolver logo. Vamos ver, ó. Opa, o cara rodou lá na nossa frente. Agora a gente vai se posicionar próximo dele, ó. Pra tentar fazer com que ele não... Que ele se arregue, entendeu? Essa aqui é uma crua de pé no fundo. E o outro cara freou lá no começo da largada. Que nem... Tipo, pô. A gente nem tava entrando com velocidade na reta. Pô, foi mal, velho. Mas não dei o cara. Já vou apertar no botão aqui de tirar a sobreviseira. Tomamos um 4X aí. E agora vamos tentar chegar na galera. Ó lá. Rodou, bateu. Rodou, bateu. Rodou, bateu. Freia, ó. Freia, freia. Deixa ele se ajeitar, hein. Vamos... Não vem passando que nem louco. Tá? Fiquei bem por dentrinho, porque às vezes o cara não deixa o espaço pra gente, né? Tipo assim. Agora ele vai nos atacar. E a gente vai, ó... Fazer uma linha a mais de dentro. Porque eu não quero perder essa segunda posição, ó. Vem bem pra dentro aqui, ó. Bem pra dentro. Ele vai tentar ir por fora. Mas a gente segurou aí a posição. O primeiro vai ser difícil a gente buscar, porque ele... Ele tá virando bem. A gente vai precisar, tipo, pegar um pouco mais a mão do carro pra conseguir chegar nele. Só nessa curva a gente ganhou meio segundo, David. Nesse carro aqui, o autoblip, ajuda muito a tu conseguir reduzir sem o carro ter tanto a tendência de rodar. 20.6, a gente virou rápido. Começou a pegar um pouco mais a mão aqui. E acho que vai chegar nele, hein? Vamos chegar nele, sim. Conseguindo baixar bastante agora o tempo de volta aqui. E vamos chegar, hein? Vamos chegar. Aqui também é uma coisa difícil desses casos de fórmula é que não tem luz de freio, né? Então, isso é uma coisa complicada em alguns momentos. Eu vou mostrar onde... Eu vou passar nessa curva que a gente acabou de fazer, tá? Já vi um erro que a gente comete, que ele comete, que eu acho que a gente vai se aproveitar dele na próxima volta. Tá? Eu vou até segurar até lá. Pra quem te use. Naquela curva, ele tenta entrar com muita velocidade. E esse é um problema de muita gente no simulador. Que é tentar carregar a velocidade que nem louco pra dentro da curva, sabe? E principalmente em curvas de alta... Cara, frear um pouquinho antes. Usar menos pressão de freio. É uma parada que ajuda muito. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, tá chegando aquela curva. Vocês vão ver provavelmente ele atacando muito a entrada e saindo mal. E a gente vai passar ele na saída. A gente vai frear antes e vai passar ele na saída. Vamos ver se funciona. A teoria é... A teoria é perfeita. Aqui, agora, ó. Ataquei um pouquinho aqui. Freio antes. Olha como ele entrou com velocidade. Mas, ó. Ele não consegue sair bem. E agora a gente tem ação, ó. Ele entrou com muita velocidade. Mesmo assim, não deu. E agora vamos ver aqui. Carro na direita. Vamos se aproximar dele, ó. Lembra de se aproximar dele pra pegar um vaquinho lateral aqui também, ó. E agora a gente já vem pra se resolver aqui. Nossa, ele quase... Ah, ele rodou sozinho. Rodou sozinho, ele. Isso, nos resolvemos, gurizada. Nos resolvemos. Eu não esperei que a gente ia... Conseguir... Resolver aqui... E buscar uma vitória nesse carro. Porque, apesar de falar em vitória, ainda tem que cuidar pra não rodar até o fim da corrida. Ó, agora que a gente tá com a corrida mais na mão aqui... Nós não precisamos se preocupar muito com ultrapassar rápido o retardatário, sabe? Porque tu vê, ó. Ele já pegou uma graminha ali. Às vezes ele é um cara que não tá muito afim de... De nos deixar passar. E nós não precisamos comprar essa briga aqui. E aí? Diz de corrida! Vamos lá! Mandando o cara no começo. Mandando o cara bemíssimo. Mas faz parte. Agora o que que tu faz? Mandou um cara que nem a gente mandou ele. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente largou. Largou meio mal. Eu aqui vim pra linha de dentro. Pra não ter nenhum problema. E eu não esperava que esse cara freasse tão antes assim, ó. Ele freou com toda a força. Numa curva que não precisava frear. E daí... Foi. Foi pro espaço. Foi minha culpa. Normalmente quem bate atrás é quem tem a culpa. Daí o que que acontece? Quando tu bate no cara assim, ó. Tu vem, clica aqui no nome dele. Clica com o botão direito no nome dele. E vai aparecer PM Driver. Hey man! Ó. Tá ficando azulzinho ali, ó. No chat. E eu tô falando só com ele. Tá? Vou botar aqui, ó. So sorry about P1. Curva 1. Tá? É um inglesinho meio... Meio... Estranho, né? Mas... Faz parte. Então sempre pede desculpa se tu te envolveu com o cara. Sabe? Mesmo as vezes que tipo assim... Pô, o cara tem as vezes um... Uma... Acha que tu foi o culpado. A razão de quem é. Cara, pede uma desculpa. É melhor do que arranjar inimizade. Porque as vezes a gente encontra os caras de novo. Tu vai ver quanto mais pra cima tu for, mais os mesmos nomes vão acabar aparecendo. Dica de etiqueta, mas que vai te ajudar também na competição. Ó, daí ele já mandou ali, ó. No, it's ok. Ele mandou aqui, ó. Mandou pra nós aqui, ó. No, it's ok. Matheus Leite perguntou. Bater no início ou no fim da corrida muda o safety rating? Muda o peso dele? Não, não muda. É a mesma coisa. Vale é o X. Olha só o que aconteceu aqui. A gente vai pegar esse cara aqui, ó. Que foi o que a gente tava ultrapassando ele. Tá? Olha só. A gente apareceu a nossa rodinha ali por dentro, ó. Essa aqui foi a ultrapassagem da liderança da corrida, tá? A gente se resolveu aqui. E ele agora, aqui, ó. Foi tão pra fora, pra direita, que ele freou na grama. E daí ele quase rodou pra um lado e acabou entrando com muita velocidade e rodou. Tá? Então, o que ele podia ter feito aqui de diferente? Cara, se ele vai contornar tão por fora assim, tão por fora que nem ele tá contornando aqui, longe de mim. Se eu botar numa outra câmera aqui, olha como longe ele tava, tá? Olha, tava com muita margem de segurança, ele não tava querendo bater. Então, o que que é melhor fazer aqui? Cara, tira o pé aqui, ó. Tira o pé e encaixa atrás. Já entra ali, ó, atrás de mim. Já fazendo o traçado normal, pegando vácuo. Entendeu? É melhor, tira e entra atrás. Quando tem vagas pro curso? Eu tenho, por exemplo, se não sabe, eu tenho um curso de pilotagem que é o MIP virtual. Que é o método intensivo de pilotagem. Tenho também a mentoria de um ano de pilotagem em 30 dias. A última turma aconteceu finalzinho de novembro. E a próxima previsão é pra gente fazer alguma coisa lá por março só. Qual o nome do dashboard que tu tá usando no volante? Perguntou o Thiago. Thiago, esse dashboard aqui, ó, ele faz parte do volante, tá? Então, esse volante é um volante da Pro Racing, que ele já vem com os LEDs, Dash e tudo mais, tá? E ele é o volante SRGT. Quais dias de live? Perguntou o Renato Miranda aqui. Boa, Renato. As lives oficiais do canal são sempre nas quartas-feiras. Eu busco sempre começar às 17h46, tá? E eu sempre aviso no Instagram. E se tu não me segue no Instagram, Toda quarta-feira, de tardezinha ali, chega, dá uma olhada nos stories. Eu vou estar já botando link pra ti e tudo mais, pra que tu possa entrar na live e acompanhar. O iRacing renova automaticamente a assinatura? Perguntou o Kelvin. Sim. Ó, isso tu tem que ter um certo cuidado. Se tu quer, não quer renovar a assinatura do iRacing, tu precisa entrar lá e selecionar. Não quero renovar, tá? Senão ele renova automático sempre. Então é isso. Eu te convido pra se inscrever no canal, caso tu queira vencer corridas no iRacing. Eu sempre vou passar conteúdos aqui, diversos de técnicas de pilotagem. E também tu pode ter acesso às lives do Rukial Pro e ver as gravações desses vídeos que acontecem ao vivo. Beleza? É isso. E até o próximo vídeo. Fui!